Muita confusão no campeonato cearense. O Ceará empata 2 a 2 com o Calouros do Ar. O Ceará marca primeiro, Ney cruzou, Ivani disputa na cabeça e a bola sobra para Jorge Luiz marcar. Veja, Ceará 1, Calouros do Ar 0. Segundo gol do Ceará, lançamento de Ademir para Gadelha que centra. O goleiro tal Maturgo toca na bola, mas a sobra é de Zé Eduardo. Ceará 2 a 0. Aí o Calouros do Ar reagiu. Sérgio Góes entra pela área do Ceará e é derrubado por Gadelha. Pênalti. Reflex cobra e marca. Calouros 1, Ceará 2. Mas aí começou toda a confusão. O relógio do juiz quebrou e aos 53 minutos do segundo tempo, Calouros do Ar empatou com esse gol de Sérgio Góes. Final, Ceará 2, Calouros do Ar 2. Calouros do Ar 1, Ceará 2, 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 Cal